Música Alô, eu falei Viu? Falei, depressing E quem tá saindo? Dragon Falei,press Deu, ó que é Raul Olha lá, Vitor, vira pra ele. Só que você achou que ele pega o dual. Vitor, é pouquinho, viu? Tá. Eu sei que é pouquinho. Nossa! Pouquinho, pouquinho. Isso. Agora muda o tiro. Muda aqui, ó. T2. T2, velho. Ó. Aí. Pouquinho, mesma coisa. Isso. Vai, Fê, pra cima. Agora eu aprendi. Não, Fê. Agora eu aprendi a jogar bombão. Vai, pouquinho. Deixa eu te ensinar, Fê. Aqui, ó. O Felipe, o meu é igual o seu, Olha esse boneco. Olha esse boneco. Olha aqui. Vai aqui, André. Eu tenho que entrar na paliga. Deixa eu ver o meu visual Victor, pouquinho Pouquinho, Victor Ataquei, pô Ai, foi botar na parede Tem que jogar menos Mamãe vai ensinar aqui, ó Pera Aqui, ó Nossa, Victor Pouquinho Aqui, ó, a última vez marcou Menos Pouquinho d'un coup, un peu C'est très gros C'est beau, t'es très bon Pouquinho d'un coup, t'es très bon Porqu'est-ce que c'est possible ? Perdeu, Vê? Não Quem ganhou? Eu Você saiu do que agora? Do que você saiu? O meu, o seu o que? Meu reais Meu também reais Vamos trocar, Pipe Eu vou trocar o meu, que vai ser reais Meu efe, tá bom assim Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Legendas por TIAGO ANDERSON